70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, o povo de Israel, e sobre a tua santa cidade, Jerusalém, terrena, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para espiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o santo dos santos, sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao ungido, ao príncipe, setenta semanas e setenta e duas semanas, sete semanas, perdão, sete semanas e sessenta e duas semanas, as praças e as circunvalações se redificarão, mas em tempos angustiosos, e depois das sessenta e duas semanas, será morto, ungido, e já não estará, e o povo de um príncipe que há de vir, destruirá a cidade, e o santuário, e o seu fim será num dilúvio, e até ao fim haverá guerra, desolações são determinadas, ele fará firme aliança com muitos por uma semana, na metade da semana fará cessar o sacrifício e oferta de manjares sobre a asa das abominações, virá o assolador até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Eu me lembro que nós fizemos um gráfico, muito tempo atrás, eu creio que um ano e meio atrás, sobre desde o chamamento de Abraão, até os dias de hoje, e naquele gráfico eu coloquei de propósito também a questão das setenta semanas, não sei se vocês perceberam aqui, dá para você ver, aqui são as setenta semanas estão determinadas sobre o povo a partir do momento da saída da ordem para a redificação de Jerusalém, tá? Então, aqui nós temos, ali, você se lembra desse gráfico geral? E eu também pedi para fazer um gráfico um pouco mais detalhado, só com as setenta semanas, o povo de Israel, a partir do momento que foi se dada a ordem para a restauração de Jerusalém, a história do povo de Israel se resume a setenta semanas de anos, setenta semanas, setenta vezes sete, são quatrocentos e noventa anos, então, primeira etapa, ali sete semanas, são quarenta e nove anos, e mais sessenta e duas semanas, quatrocentos e trinta e quatro anos, né? Isso desde a saída da ordem, né? Eu acredito que foi a ordem dada pelo rei Artaxestes, para que Nemias possa voltar e restaurar os muros de Jerusalém, por quê? Porque está registrado no livro de Esdras, que por muito tempo atrás, de Nemias, havia o rei Ciro conquistado o Império Babilônico, quando o rei Ciro tomou a Babilônia, logo em seguida, ele começou a reinar, ele já deu a ordem para que o povo judeu pudesse voltar para a sua terra, reedificar Jerusalém, reedificar o templo. E quem voltou, né? Está registrado no livro de Esdras, e muitas vezes a gente confunde, não foi o Esdras que voltou nessa leva, de quase cinquenta mil pessoas se dispuseram a voltar para reedificar o templo. E quem liderou essa reedificação, essa volta, foi Zorobabel, né? Como o governador, e também o Josué como o sacerdote. E tivemos dois profetas muito importantes nessa época, para profetizar que foi Ageu e Zacarias. Então, eles conseguiram voltar, reedificaram a fundação do templo, e depois terminaram o templo. E daí ficou muito tempo ali, com o templo pronto, mas a cidade estava sem os muros. Os inimigos podiam entrar e invadir a hora que quisessem. Então, Jerusalém ainda estava em desolação. Aí passaram muitos anos, teve um intervalo de tempo em que isso se tornou, né? Jerusalém estava abandonada, né? E nesse meio, nesse intervalo é que acontece a história do livro de Esther. O livro de Esther se encaixa aí. E depois, Esdras, ele obteve a autorização do rei Ataxestes para fortalecer o povo que estava em Jerusalém sem muros. Ele voltou, ele reorganizou, né? Todo o serviço sacerdotal dos levitas, tal. Ele reorganizou, tal. E ele pôde passar um ano ali naquele lugar. E treze anos depois, mais ou menos, Nemias, então, recebe a ordem de Ataxestes para reedificar os muros de Jerusalém. Porque se você não coloca os muros, delimita, né? Um domínio do governo, né? Ali, Jerusalém ficaria abandonada. Então, graças a Deus que Nemias recebeu essa ordem e voltou para reedificar Jerusalém. Aqui, desde essa ordem, né? Houve sete semanas, quarenta e nove semanas, até a finalização total. Não só a reconstrução dos muros, até as circunvalações, que são todas as valas para a drenagem da cidade, quando tudo fica pronto, mais ou menos, deve ter levado nos quarenta e nove anos, não sei exatamente, mas depois vem os sessenta e duas semanas, até a morte do ungido. Quem é ungido? Esse ungido é Cristo. Cristo, ele deve ter, nós não podemos precisar, tá? Não precisa nem precisar. Cristo deve ter, né? Sido morto, aproximadamente, por volta do ano trinta. Por quê? Porque o ano zero, né? Que nós temos hoje no nosso calendário, não indicava, não indica precisamente o nascimento dele, parece que ele nasceu um pouquinho antes, né? Então, a sua morte, depois de seus trinta e poucos anos, quando foi crucificado, trinta e três anos e meio, ou trinta e quatro, não sei exatamente, então, a sua morte deve ter sido por volta do ano trinta, ou um pouco mais, não sei, ano trinta. Portanto, a partir da morte do ungido, a história de Israel foi interrompida por um momento. E agora, entra a história da mulher vestida do sol. Nós somos essa mulher vestida do sol, é a era da igreja, é a nossa vez. E a história de Israel se interrompe até o final dessa era. E o final dessa era é caracterizada por uma semana, sete anos. E nesses sete anos, no começo desses sete anos, anticristo fará aliança com o povo de Israel, e o templo novamente será erguido, e haverá aparente paz e segurança, e no meio dos sete anos, dos três anos e meio, ele interrompe essa aliança, e ele violenta a sua entrada para o santo templo, o santuário de Deus, e ele coloca a sua imagem, né, para a adoração dos povos, para que os povos venham a adorar, ele se coloca como Deus, porque Satanás, o diabo, sempre quis ser Deus, e então, todos os adoradores da besta receberão o sinal da besta na sua fronte e na sua mão direita. Aí começa a grande tribulação. Então, e antes do rompimento dessa aliança, no meio dos sete anos, três anos e meio, o filho varão terá sido arrebatado ao terceiro céu. Eu estou com o coração apertado. Ninguém sabe o dia e a hora da segunda vinda do Senhor, só o Pai sabe. Mas, se, se, o intervalo da igreja for da ordem de dois mil anos, se nós consideramos aquilo que está na Bíblia, para Deus, um dia é como mil anos, e mil anos como um dia, Deus criou o mundo em seis dias e descansou no sétimo dia. Já se passaram quatro mil anos da história do Antigo Testamento, desde a criação até a morte do ungido. E, se, a partir da morte do ungido e a era da igreja durar dois mil anos, nós estamos bem próximos. Se a morte do ungido tivesse acontecido no ano 30, ou por volta disso, a data seria aproximadamente 2030. Quando acontecerá a história da volta da história de Israel, dos últimos sete anos, e no meio dos sete anos, quebra-se a aliança, anticristo se instala no templo e começa a grande tribulação. Se, se, isso for verdade, e se isso acontecer em 2030, claro que eu não quero fazer nenhuma previsão aqui, longe de mim, essa intenção. Mas a minha intenção é de provocar em você um espírito de urgência. Não temos tempo a perder. Nós precisamos deixar a nossa vidinha de lado. Vamos nos alistar nesse exército. Vamos reaver um encabeçamento de Cristo. Começando na minha casa, começando na igreja, começando nas pessoas do meu relacionamento, através da pregação do evangelho, através da pregação da palavra, estabelecer paz. O seu casamento precisa ter paz, a sua família precisa ter paz, a sua igreja precisa ter paz, para você poder levar essa palavra levando paz e justiça e alegria para todos que estão à sua volta. É assim que se estabelece o encabeçamento de Cristo. Estamos com pouco tempo. Amém. Amém.